Demorei, né gata? Imagina, sabe aquelas pererecas? Eu não queria desde que você foi embora, sem falar nas aranhas. Calma, tá, Laís? O raio da cantina tava fechado. Tive que andar pra caramba pra conseguir isso aqui. Toma! O que é isso? Cadê o meu sandubão? E as batatinhas? E o refri? Só consegui esse pãozinho com manteiga, Laís. Foi uma dona do poço que me deu. Mas tá gostoso. Comi um pedaço. Então você tá querendo dizer que eu vou comer um pão velho, mordido, com margarina e água? É, tá. Eu sei que não é essas coisas. Mas olha que sorte. Dizem essa garrafinha de água na geladeira da Duna. Tá geladinho. Olha só. Sabe o que eu mais detesto em você, Julinho? Detesta? Esse seu otimismo idiota. Sabe o que você faz com essa sua aiguinha geladinha? Pode parar, Laís. Olha o respeito. Desce o nível. Cadê se vocês não tem um ouro? Tá gostoso? Come você. Acabou. Tá gostoso. Tchau. O que é isso?